Orações para se conectar a Deus, gratidão pelas coisas conquistadas e a alegria nas músicas de animação marcaram o culto realizado pela Igreja Quadrangular, celebrando um ano do programa Boas Novas. O programa, que vai ao ar todas as segundas-feiras pela Unisul TV, busca levar aos lares dos telespectadores mensagens positivas e de paz. No culto, mais de 500 pessoas puderam comemorar e partilhar do encontro promovido nesta noite de domingo.